O que o engavetamento de veículos tem em comum com um buraco negro? De acordo com um artigo publicado por pesquisadores da Unesp, o segundo pode explicar teoricamente o primeiro, pelo menos em alguns casos. Buracos negros são regiões com um campo gravitacional tão intenso que capturam tudo o que passa pelo seu horizonte de eventos. Partículas, objetos, radiação, luz, uma vez que tenham passado por essa região, não retornam mais. No estudo, diagramas que descrevem a evolução da informação em um buraco negro foram utilizados para entender a dinâmica do tráfego de veículos. Foi demonstrado que uma região com neblina na estrada pode funcionar como um buraco negro. Isso porque ambos possuem fronteiras que delimitam o início de uma zona de não retorno da informação, o chamado horizonte de eventos. Pense em um comboio de carros na estrada. O primeiro da fila chega a uma região com neblina e aciona o freio. O motorista do segundo carro vê a luz vermelha, também aciona o freio e assim por diante. Se o primeiro carro frear antes de entrar no horizonte de eventos veicular, todos conseguirão frear e a viagem segue. No entanto, se o primeiro carro frear depois de entrar no horizonte de eventos veicular, o próximo só conseguirá frear uma região com visibilidade ainda pior e assim por diante, levando algum veículo do comboio a iniciar o engavetamento. Analogias entre buracos negros e outros eventos não são novidade na física, mas essa talvez seja a primeira vez em que se usa para explicar uma situação cotidiana. Se o estudo ajudará a prevenir acidentes de trânsito, ainda não dá para saber.